Música 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 Pô, esse cavalo é cabo longo pra caralho, viado. Eu tenho que pegar o... é... Peguei. Foda-se. Peguei uma armadura. Peguei minhas paradas. Eu só não sei o que eu tenho que fazer, mas de resto a gente tá tranquilo pra caralho, tá ligado? A gente já entendeu meio procedimento, só falta o restante. Música 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 Música